BIS 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 Já mais cansei De ser feliz Outra vez mais Eu quero mais Em duas canções Que a gente faz Boga, glacê, papé De chocolate, esse neglige Vejo um molhado dado por você Eu acho muito pouco Quero mas tudo que me dê Prazer, eu quero em dobro Se puder viver, tudo de novo Também vou querer, tudo de novo Patiné com cafuné, amendoim, pipoca e picolé O teu abraço manso de mulher, eu acho muito bom Quero mais tênis, trela no chalé Coloquei de rosas, doce canapé E aquele beijo quente de café Me traz de novo Pis, adoro pis Jamais cansei de ser feliz Outra vez mais Eu quero mais Feito as canções Que a gente faz Por um com glace e barbê De chocolate e esse neglige Um beijo, um molhado, dando por você Eu acho muito Quero mais tudo que me dá prazer Eu quero em dobro se puder viver Tudo de novo também vou querer Tudo de novo Eu quero em dobro se puder viver 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 Legenda por Sônia Ruberti